A gente tinha que ter segurado, tinha segurado aquela lá, fazendo o mesmo esquema, ia dar bom, ia dar bom, ia dar bom, ia dar bom, vamos lá. Enquanto nenhum squad aqui, foda quando não tem bosta nenhuma aqui dentro, né? Já jogou screen ou...? Não cara, não joguei screen ainda não, mas já participei de uma partida de screen aqui, que os caras estavam jogando e ganhamos. É da hora né mano, a maneira é ó, não se fecha e fica né. É, jogamos uma screen aqui com o pessoal que eu jogo, jogamos a screen né, os caras estavam na partida de screen, não que a gente tava jogando screen né. Ah tu entrou na partida de screen. É, é, entrou. Foi intenso viu mano, a última, as penúltimas safe cara, 22 caras vivos cara. Olha o nego bom. Olha os caras vindo. Ah não, é você. Daniel, tô, 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 pega aqui. Tinha o dinheiro aí. É, já pegamos tudo aqui cara, mais nada. Só se eu sair da casa. Vamos lá ganhar essa partidinha aqui de novo né. Vamos lá. Ah, tem dois juntos, eu tô jogando melhor que os quatro juntos. É, então. Olha, tem uma sniper aqui Daniel, vou levar pra você. Vou pegar esse balãozinho também aqui, porque de vez em quando dá bom com o balão. Pra correr da safe, pra correr da safe. É, mas não é, é o que os caras eles... É meio doido, tá ligado? E aquela hora que o cara ficou caído lá na frente lá e não fez nada né. Será que o cara travou mano? Não entendi. Você viu o grito que eu dei? Daí tu deu um grito e o cara parece que se assustou e tirou o cara daí, matou. Atira caralho, atira porra. Ó, tem uma pump aqui ó. Tá de pump? Não. Falei mano, atira velho. Ele ficou olhando o cara, entendeu? Eu acho que bugou o cérebro dele cara. Peraí, ele abriu e... Opa, 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 peraí, 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 peraí. Precisa escutar do passo, acho que não. Era você. Peraí, ó. Eu acho que o cara ficou pensando se é que o cara não vai me matar? Parece que eu quero matar ele mano. Eu não sei, ele demorou hein cara. Demorou um segundo mais ou menos né. Você viu? Ô caralho. Tu tem que pedir pro cara atirar mano, senão... Entendido, o cara atirou. Hã? Ele ficou olhando, acho que ele achou que o cara tava caído também, eu não sei. Sei lá velho. Só sei que eu entrei em desespero. Falei, meu Deus velho, ele não vai me matar. E foram dois tiros ainda hein. Eu tô fumadeiro, agora só pedra só. Eu tô gravando um highlight aos poucos, tu vai ver o highlight mano. É... Por que? A maior metade, eu matei dois caras sendo lindo. É, tinha um cara numa torre. E esse cara da torre tava mirando em outro cara de slime. Ele tava com a slime mirando em outro cara. Eu peguei e botei o jump. E caí atrás do louco mano, que tava mirando. Tá ligado? Caí atrás dele assim ó. Caí de paraquedas, ele não viu mano. Eu caí atrás dele. Sabe o que eu fiz? O cara que ele tava mirando, eu comecei a brincar. Eu comecei a fazer uma dancinha que não dá barulho no Jeff. Eu fiz um Jeff atrás dele. E o cara que ele tava mirando, eu mirei, matei e eu troquei pra dois e descobri a cabeça dele. Ah, carai. É, de vez em quando eu dou umas mitadas aqui cara. Vez em quando eu dou umas mitadas também. É toda hora não. Cara, mas... É, o cara dá uma... Tô cagado na verdade né. Mitada cagada. É, tava zoando, tava rushando, matando. Aí eu pensei, ah o cara não me viu, esse cara é noob mano. Eu fiz um Jeff, eu vi quem tava mirando em outro cara. Matei o cara que tava mirando e já passei pra dois e estou ali a cabeça dele. Aham. Carai. Cara, eu não tenho nenhuma SMG mano. Olhado aqui em baixo aqui, tem baú aqui em baixo. Essa... Mitei aqui no tiro no ar do cara aqui. Dei um tirasse no cara no ar aqui ó. Olha, só falar da queridinha ela apareceu ó. Só fazer o 90 grau ou as... Ainda não cara, eu vou ter que treinar esse carai aí. Cara, é muito fácil mano. Pois vamos, ideia aí. Aham. Dá pra ir no modo ilha ali, é muito fácil mano. É, precisa aprender. É que no solo, parece que o jogo me encarno mais no solo né. É que você tá no PC também é diferente né. Então... Ah é. Então é normal cara. Achar dificuldade porque PC e play é diferente cara. Eu acho que tem nego ali na frente ali. Tem 33 vivos ainda. Tem shield aí, eu tô levando 3. Tá levando? Tô levando 5. Ótimo. Eu já tô full madeira e full pedra. Aí antes era 1000 né mano. Era 1000. Agora eu vou levar o dobro. Não, mas ficou melhor porque diminuiu a construção, entendeu? É, senão os caras fiquem... Aqui na frente ó. 150 na cara. Ah, então ruxa. Eu tô longe. Vou derrubar tá? Opa. Como isso velho? Ele tomou. Ó bom. Vem cá Daniel. Boa. Negão aqui. Jogando bomba. Calma. 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 Eu fui eu. Ah. Tava longe. Joguei 2 nessa granada porque... Vai que o cara dá um. Caralho, eu dei uma de 150 nele cara. Como que ele tomou shield de novo? Eu não entendi velho essa daqui. Eu dei uma de 150 nele cara. Sim. Não entendi da onde veio shield velho dele. Por que que eu tô... Renega aqui na frente? Ah não, airdrop. Sim. Sinceramente essa eu não entendi agora viu Daniel. Tu... Ele não tava de veículo? Tu não acertou no veículo? Não cara. Eu dei 150 nele. Depois eu fui dar em cima nele. Ele colocou a construção. Na cabeça. Mas... Sei lá velho. Mas beleza. Morreu. Já era. Loucura hein cara. Loucura, loucura, loucura. Tá roubando o Fortnite aqui. Ah, quantos FPS tá rodando no teu PC aí? Eu cravei a 144. Mas roda... Roda 250. A gente tamo fora da safe em mano. Alguém saipou aqui ó. Eu também escutei aqui... Alguém construindo aqui em cima aqui cara. Eu acho. Aí tu foi aí de cima. Atrás. Ah. Sei da onde, mas atrás. Já vi ali ó. Ali ó. Tem um 65. É isso aí. É 150. É isso aí mesmo. Tempestade tá vindo. Deixa eu ver. Tá, vem pra safe e vai girando pra trás. Atrás tem. Estão trocando. Estão trocando o outro maluco. Vem, deixe. Aí, deixa lá. Deixa. Só vem um pouco mais perto da safe. Pô, eu tô com uma cara branca aí. Aqui tá foda, hein. Ah, eu tô de SMG grudento. SMG branca ainda, pra ajudar. Ó, tem uma trap aqui. Estão vindo. Estão vindo. Tem, levou 100. Um cara, boa. Boa. Precisa te ajudar aí, mano. Tá de boa. Tem dois comigo, eu dei uma... Matei aqui. Matei aqui. Vê se tem um AK melhor aí. Ei, mano, você é dançador? Tá aqui comigo. Tá na merda, Waz. Tá na merda, Waz. Tá na merda, Waz. Tá na merda. Tá embaixo. Tá na merda, Waz. Tá na merda, Waz. Tá na merda, Waz. Tá na merda, Waz. Me derrubou. Caraca, velho. Como isso? Ele tá com... Tirei 22 da cara dele. Tá vendo mesmo já? Tá vendo? Ae, ótimo. Caraca, velho. Mano, eu dei 3 tiros nele, mano. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho fogueira. Só me levantar e a gente sai correndo. Ah, não. De boa. Cara, eu dei 3 tiros de 30 nele, cara. Cara, eu não acredito, velho. Tem condição de lançador? Por aí. Talvez eu tenha. Não sei. Vamos embora. Vai pra safe. Deixa eu pegar essa arma aqui. Vamos embora. Tá, vamos embora. Ai, fudeu. Toma aí, toma aí o bagulho. O que que você tem? Não tem. Não tem. Vai embora. Vou ter que colocar uma fogueira. É, vamos embora. Se eu cair, você me levanta. Tá aí. Eu tenho fogueira e tenho shield aqui. De boa. Vai, vai, vai. Se eu alcançar, é melhor. Vai. Quase. Cai. Aí. Mas de boa. Dá pra chegar tranquilo. Vamos embora. Levanta, cacete. Dá pra alcançar. Não. Nossa. Aqui no finalzinho vai tirando mais. Vou cair. Bem vindo. Vai ter que vir rastejando. Tem ninguém na frente. Ok. Tem um fogueira aqui. O cara imaginar que eu tô te vilando aqui já era. Tem munição de lançador? Vamos ver agora. Deixa eu ver. Tem ó. Volta aí. Vem logo. Tem um medalha. Ah mano. Eu tô com um AK muito ruim mano. A gente só quer atletar lá. Vamo lá. Toma. O que? Que isso cara? Não rouba jogo. Mata aquele esquadrão que quer pegar. Não mata o cara de cima, mata os cara de baixo. É um esquadrão contra um lá, se não mata o esquadrão de baixo é melhor. É o seguinte... Que isso cara? Não pegou o tiro nele, velho. Vem, 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 vem. Vou pegar negativo aqui, ó. Ixi, eu tô com o SMG. Tem munição de SMG aí? Acho que eu tenho. Vé, dropa. Calma aí. Os droi. Ah, eu tô parado. Eu tô embora. Bora. Olha os caras tretão lá. Os caras tretão lá. Derrubaram, ó. Tem um embaixo, tá vendo? Vamo pra cá, ó. Ó o nego vindo. Eles tão pra safe. Vem, vem, vem. Tem um arzinho ali do lado, hein. É, nós dois contra aquele esquad ali, tá ligado, né? Puta que pariu. Agora o negocio vai ser louco, hein. E a safe, bab... Tem um arzinho bem aqui na frente, ó. O cara pegou o arzinho, hein. Tem um airdrop ali embaixo também. Não vai dar pra pegar. Não, vai, vai, drop e deixa. Pega o arzinho, vai pra safe. Pega o regal, deixa lá pra qualquer coisa. Vem, vem, vem. Só me segue. Não, tem... Estão tratando com outros caras. Ótimo, legal. Perfeito. Aqui, ó. Tô de sniper? Tô de sniper. Não tô vendo. Eles tão atrás da construção, ó. Da build. Tem um airdrop. Cadê o airdrop daqui? Pegar o airdrop daí? Cadê? Ele tá lá em cima ainda. Tá aonde? Tem um vindo. Um sozinho, ó. Aonde? Aqui atrás, atrás. Atrás aqui, ó. Atrás da árvore. Construiu. Calma. Tem dois. Hum... Se essa bala pega... Cuidado, pô. Tô de construir aí. Eu tô na safe. Ele não me vira ainda. Beleza. Comigo. Mete bala. Quer meter bala? Mete umas bala aí. Tão indo. Tão subindo. Tão pegando um high ground. Mataram que eles dois não ganha. Subiram. Tão tá safe. Pega um high ground. Fica... Fica aí. Tão atirando. Caralho, velho. Desceu aí embaixo, ó. Atrás da árvore. Desceram. Aí, ó. Estão sem material. Derrubei um. Ruxa. Ótimo. Tão ruxa. Vambora. Não é de bala. Não é de bala. Tomou 32. Tá ruxa. Tá boa. É ruim, filho. Toma, vagabundo. Ótimo. Perfeita. Mitagem. Ó, tem um. Tô. Cadê esse safado? Quatro caras me assistindo aqui. Ok. Bora lá que é nóis. Cadê ele, hein? Carrega aí. Vamos mitar aqui hoje, hein. Mitando, hein. Tu versus squad. Opa. Achou? Eu tenho barulho aqui, mas não sei se foi você. Tá caçado. Aqui na frente. Tá aqui na frente. Tá na tua frente aí, Daniel. Acho que tá por aqui, ó. O headset não é muito bom. Abaixa aí. Andando devagarzinho aí, ó. Tá escondido. Dentro da casa. Dentro da casa. Já vi. Tá viu? Tá. Tá dentro da casa aqui. No L. No L. Ele tá dentro da casa. No L. Eu vi ele aqui dentro da casa. Tá dentro da casa. Tá absoluta. Absoluta. Tá dentro da casa, No L. Tá dentro da casa. Tá ficando. Tá. Tá perto da safe. Deve ser a batatinha nessa aí. Tá escondida. Tá dentro da casa. Eu quero esperar ele sair. Não. Vou esperar ele sair. Deixa ele sair. Deixa ele sair. Tá dentro da casa. Não. Eu vi ele. Eu vi ele na janela lá. Ele vai rushar a safe lá. Tá indo por baixo. Eu vi ele na janela lá. Não deu pra atirar. Vai pegar a negativa aqui com certeza. Esse cara vai morrer pra safe. Vamos ver onde ele tá. Esse cara vai morrer pra safe. Te liga. É possível cara. Atrás. Aqui ó. Aonde? Atrás aqui ó. Comigo. Atrás aí. A merda. Deve aqui. Uou. Chupa otário. Que balaço velho. Que balaço. Sobe. Sobe. Tchau meu querido. Até a próxima. Que linda. Daniel. Essa foi show de bola velho. Essa foi show de bola hein cara. Só pra falar aqui ó. Que isso cara. Terminamos com chave de ouro. Galera. Dá like aí. Que eu e o Daniel Rira aqui. Acabamos de imitar. Nessa linda partida aí hein. Não esquece do like. Se inscreve no canal do cara. Tá aqui na descrição. Valeu. Fui.